O ladrão vem somente pra roubar e destruir Eu vim para que tenha vida em abundância Eu conheço o teu agir e vejo o teu andar Permaneça então fiel, eu quero te salvar Sou o teu Senhor e ouço o teu clamor Veja as minhas mãos, são as marcas do meu amor Por ti, porque tu és filho meu Filhinho meu Volte pro meu amor, porque só eu conheço a tua dor Filho meu Filhinho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filho meu Sou o teu Senhor e ouço o teu clamor Veja as minhas mãos, são as marcas do meu amor Por ti, porque tu és filho meu Filho meu Filhinho meu Volte pro meu amor, porque só eu conheço a tua dor Filho meu Filhinho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filho meu Para que possas ver a minha graça Para que possas ver a minha graça Para que hoje então receba Vida 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 Filho meu Filhinho meu Filhinho meu Volte pro meu amor, porque só eu conheço a tua dor Filhinho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filhinho meu Volte pro meu amor Eu conheço a tua dor Filhinho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filhinho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filhinho meu 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 Filhinho meu